Música Pena telecaptura tan autor na Inhat, deve assaltar a jovem e da sua família, e a Saborai Bobonaro. Chefe de Departamento de Investigação Criminal Nacional, Superintendente João Belo dos Reis, informa Pena telecaptura tan autor na Inhat, deve assaltar vítima jovem e da sua família, e a mede social. Vítima netulania avó, no alin ida, homotorizada, e a área Saborai, Munisipio Bobonaro. Dadaune, Pena telecaptura tan autor na Inlima, e a comando Pena telecomunisipio Bobonaro. Vítima netulania avó, no alin ida, homotorizada, e a comando Pena telecomunisipio Bobonaro. Nen ida, hetan, pancada, e a hirus matan, no ulung, no nain ruas e lukulai akanec. Suspeto neng limane, da daune, detengela, e a comando Pena telecomunisipio Bobonaro, o de cumprir cela detenção horas e ternura sin rua, afuena presenta bat tribunal, atual o proseso primeiro interrogatorio. Suspeto nenghat honaran inisial FIJ, BJG, SIB, no AAB, entregaan da posto Polisi Unida de Patruljamento Frontera, lontama Munisipio Bobonaro, e a cuarta ne, no UPMI lontama, komunikaceras da comando Pena telecomunisipio Bobonaro, o de foti suspeto hirakne, John Carlos Marietta da Costa, ZMN